Bom, tem um projeto, vamos dizer, grande, de fish farming, que tem um grupo que está interessado para desenvolver, sabe? Porque, em princípio, é um tipo de negocio para bloquear atendimento de algo diferente, para começar a diversificar a economia, isso ajuda a nós com a segurança de food. No mesmo momento, vamos procurar para ter um balanço, para não afetar a natureza, e tampouco para afetar o pescador no local. Então, isso é muito bom para a área, com a nossa área, com a nossa área, com a nossa área, com a nossa área. Então, em verdade, nós estamos contribuindo à diversificação e criando, segundo o mesmo modelo, um produto de exportação, que aporta um mercado interessante para nós, mas, no mesmo momento, nós estamos cautelosos com o impacto negativo sobre a vida marítima, de nós mesmos piscar, e tampouco para afetar os nossos pescadores no local. Então, nós temos um balanço, e não percebo que tem uma diferença de opinião, porque, no momento, aqui, ainda está sendo estúdio, não para pôr o auxílio, 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 não para pôr o auxílio na América, para a pôr o auxílio, não é necessário para operar esse tipo de negócio aqui. Então, o diálogo está positivo, e o auxílio não está fazendo essa forma, mas, já, o Zorvelde, para evitar que, já, o Sérgio Deschon, o Hortumaco, também tem impacto com a nossa nota desse ano.